Lutador tem 5 costelas quebradas, pulmão perfurado e rim lesionado. Xalão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Esse final de semana, no evento Belator, um dos atletas saiu arrebentado após um chute bem encaixado que pegou no meio das costelas. Na verdade, na lateral das costelas, levando a 5 fraturas, uma perfuração de pulmão e lesão nos rins. Eu trouxe o vídeo, nós vamos analisar juntos o que aconteceu, eu trouxe as imagens, vamos conversar um pouquinho. Eu vou trazer um vídeo real meu também, onde eu estava em treino leve, que eu quebrei também duas costelas de um instrutor nosso aqui do Kramacaveira. Realmente esse chute é muito poderoso e se você souber usar, acaba com o combate e traz aí traumas enormes contra o adversário ou inimigo, quando o caso aí é defesa pessoal. Bem, vamos lá, vamos ver esse vídeo, vou trazer aqui para vocês, vamos assistir junto o que aconteceu, nós vamos bater no papo. Presta atenção que esse vídeo é bem rápido, olha lá. Oh, já entrou o chute, o cara já caiu paralisado lá. Aqui, olha só o chute como pegou seco. Pessoal, dá uma olhada no pé como entrou limpo na lateral aqui da costela. Quando pega aqui, realmente já era. A gente pode ver aqui agora a costela, olha só como ela está toda partida. Trouxe aí uma perfuração de pulmão. Quem já trincou costela, quebrou costela, sabe a dor que é. Eu fico imaginando o quanto isso doeu. Olha lá em câmera lenta, vou voltar aqui para a gente ver em câmera lenta, pessoal. Olha lá, mais uma vez. Olha o giro, entrou limpo. Esse chute pegou ali mais o calcanhar, está vendo? Olha essa região aqui do calcanhar, uma região mais dura, traz mais impacto ainda. Hum, o russo aí já cai arrebentado. Mais uma vez, dá uma olhada. Que coisa forte. Essa situação, pessoal, essa situação machuca demais. Porque o cara não espera tomar um chute aqui na lateral da costela, uma região bem fraca. Eu já vi muitas lesões assim. Já chutei pessoas em treinamentos que tiveram fraturas na costela, mesmo colocando pouquíssima força. O simples encaixe, o impacto, já é suficiente aí para trazer a fratura. Eu vou trazer até um vídeo meu, no momento aí com o instrutor, para você ver o que aconteceu e ver que realmente não precisa de força para causar um estrago. Vamos lá, vamos assistir com esse vídeo. Vamos lá, pessoal. Aqui, esse é um vídeo onde eu estou com um dos nossos instrutores. Dá uma olhada no que aconteceu. O mesmo chute, está vendo? Pegou na lateral da costela, já era. Câmera lenta, para você ver que não tem força, não tem impacto, pouca coisa. Também pega ali na lateral da costela e já era. Na hora eu achei que tivesse só tirado o fôlego, mas aí veio a constatação aí que tiveram algumas costelas fraturadas. Mais uma vez. Fintei um cruzado, aproveitei a inércia do giro e soltei um chute rodado que pegou seco ali na lateral da costela. Fim de combate, costelas quebradas. Realmente, esse é um chute que bem treinado, traz aí fim de combate, né? O mais perigoso dessa questão aí, nem são as costelas fraturadas, é a perfuração no pulmão, que pode ser fatal, e a lesão que ele sofreu no rim. Mas eu quero saber, você conhece esse chute, já sabe aplicar? Quer que eu te ensine? Se você quiser aprender esse chute aqui no canal, eu gravo novamente, ensinando passo a passo, para que você possa ter um arsenal a mais para a defesa pessoal e para você também, que é competidor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e vencer caveira!